Muito bem, eu vou mostrar para vocês a minha nova aquisição, eu comprei um DW, um Delta 3 Acelerator 5002, o incrível Delta 3 Acelerator 5002, voltei para ele, eu já usava ele desde 2003, depois eu peguei o Axis, depois eu peguei o Odery Privilege, e agora eu voltei para o tão incrível Delta 3 Acelerator 5002, e eu vou fazer a conversão dele para dois símbolos, que é simples, basta tirar a mola do lado esquerdo, entendeu? Você tira essa mola aqui do lado esquerdo, entendeu? Tira essa peça, peraí, tentei fazer a mesma coisa com o 9000, não dá certo, mas o 5000 eu já sabia que dava, você tira essa peça, ai, nem se mexe, ai, consegui, graças a Deus, aí você põe essa peça aqui, entendeu? Agora é outra briga para ela entrar. Puts! Tudo bem, não foi nada. Aí você põe aqui... Como eu uso, como eu uso dois bumbos, então eu preciso de dois singles. E o cara, o cara da loja perguntou, para que que você quer dois singles? Ele falou, porque eu uso dois bumbos. Tome essa, seu trouxa, né? E aí você põe aqui? Então eu vou sair! Para que você possa sair, você pode fazer uma vez, tá? Meio, por exemplo. Tome essa peça para não. É muito bom... Uma vez. Eu vou fazer uma vez, não, eu vou fazer essa peça para você. Eu vou fazer uma vez que você não se desistam. Tuvo pra uma vez. Tomei, eu vou fazer uma vez que eu gostaria de criar uma vez que ela teia, e você pode, vai fazer uma vez essa peça por numa vez, olha para você pra você? Tomei, um tempo que eu vou fazer uma vez que eu à vez quero a gente, colocar o batedor batedor com duas opções opção de nylon e feltro mostra ai pai nylon e feltro não, feltro, nylon feltro, não, nylon e feltro ele não pode sair da caminha aí ó, dá pra colocar aqui tá olhando pra ele ok e aqui temos o nosso lado direito vamos tirar aqui o batedor esquerdo e como é que coloca pai? é só desaparafusar esse parafuso e... voilá voilá pronto já temos dois singles um para cada bombo eventualmente se você quiser se eu quiser usar ele como duplo basta conectar o cardan aqui e o cardan aqui e você pega o batedor daqui aqui e nós temos um duplo ok valeu galera e aí e aí e aí